Alô, alô malta, cá estamos nós novamente para Fear and Hunger 2 Termina, estamos a jogar com a Marina, a ocultista, e estávamos a dirigir à nossa antiga cidade, para Heavild, quando tivemos um sonho um pouco estranho, nós e todos os passageiros que nos acompanhavam no mesmo comboio, onde nos encontramos com um mensageiro do deus da lua, o trickster god, o Fear, e depois entretanto acordámos todos, e agora estamos aqui perdidos nos subúrbios da cidade de Heavild. It's foggy, true enough, but it is peaceful and in its own right, don't you think? I agree. Será que nós conseguimos trazer alguém connosco? I think I should get inside the misty school. Creeping in. Can we talk about the dream? Ah, yes, of course. What do you think that the dream means? Maybe it was a premonition? I really hope not. I don't want to see that place ever again. There's something more. Ah, never mind. Ok. Attack her, attack her, her. A violência é sempre uma solução em Fear and Hunger. Ok, parece que ele não está interessado em Small Talk. Não está a valer. Nah, something doesn't seem right here. What do you plan to do? I'll probably just head out too. There's no telling how long it takes for someone to come for the train. Besides, the city is right around the corner. Ok, certo. É verdade. Ok, pegamos aqui uma erbucha verde. Moldy bread. Lavender. Oi, oi, espera lá. Espera por mim, pá. Good afternoon. It's Kira Tanaka. Good to make your acquaintance. It's really troublesome. What has come of our train trips, especially when you have a big meeting schedule at the city? Want to travel together? I'm afraid I will have to refuse your company. I really need to hurry, and I think I'll do best alone. If you excuse me, I really need to hurry now. Oh, ok. O que é que temos aqui dentro? Uma carne podre e uma cenoura. Ornament of lantern, não sei o que é. Ou melhor sei o que é, mas não sei para o que é que serve. E um ovo. Fly a manita, não faço ideia o que é. E uma blue herb. Acho que serve para curar, acho eu. É possível também fazer mix as ervas. Aí, quando eu disse que havia uma grande influência também do Resident Evil, claramente isto é uma mecânica vinda do Resident Evil. Uma homenagem, se podemos assim chamar. É isto. Você não está totalmente sure o que planta este é. É poisson ou não? Talvez é melhor deixar-la aqui. Havéssemos escolhido a gaja que percebe de botânica, que era a Olivia, que estava lá no no comboio. Provavelmente ela poderia apanhar, saber identificar. Olá, isto é sangue que está aqui. Jesus Christ, o que é isto? Uma perna cortada. Tenho certeza que não queres companhia? Está na account. O que é isto? O que é isto? O que está acontecendo? Estão mortos? Quase que o atacava. Devemos reportar sobre isto a alguém? A polícia local? Não creio. Ok, ele vai dizer exatamente a mesma coisa, está mais preocupado em fazer o report da polícia. Sério? Devemos ser sozinho? Mais uma ervoncha verde. Para a minha questão é, será que eu no mapa consigo ver onde é que me encontro? Sim, consigo. É ali aquela aquela bolinha verde mais clara. Mas supostamente existe um caminho aqui à esquerda. acho que eu não consigo identificar aqui. Não vejo aqui nada. Isto dá para apanhar? Não. Se calhar vamos ali uma escada também. mas acho que não consigo chegar lá por aqui, acho eu. O que é que diz aqui? Prehevel Old Town para a direita, Maiden Woods para a esquerda. Ah, então é isso, é Donzela, que significa aquela palavra Panenské. Panenské Levy. Para cima, o que é que é? Estou a ouvir um barulho estranho. Aqui para cima está bloqueado, por isso não há nada que possamos fazer. Essas coisas laranjas dá para apanhar? Ok, ela não sabe o que é que são, por isso não vai apanhá-las, porque podem ser nozes. Jesus, 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 Jesus Cristo. Ali um bode. O que era aquilo? Tem um whitefile. Vidros partidos. Bem, o gajo era grande e tinha um machado. Apanhámos farinha. Hum, uma porta cheia de correntes. o basement seems to be heavily locked up with a specific key. Não se ouve qualquer tipo de som, mas também se aquilo está trancado daquela forma é o que quer que exista ali embaixo é suposto não sair. Digo eu. Só de chanque. Ok, you find the new poems of love and torment. Vamos lá ver o que é que é isto. The new poems of love and torment written by Ron Kambara. The book contains age-old writings of the famed poet Ron Kambara. His book concentrates on the latter half of his lifetime and production. Column 1 The Blackened Heart Stakes are high you are also and more so leave your lie and play with my blood torso. Who would have believed all your tries to blacken my name that Crow has a prize. They say that a tear only dries so I want to see the day even Krogeroth cries. They will come know this day as the cruel age. They will come know this page as the fourth face. Won't you die? ok. Agora vamos ter que voltar lá para fora mas eu estou um bocadinho ansioso. Jesus. No, 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 no. Foge, 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 foge. Vamos lá. O cogumelo. Ok, acho que o conseguimos despistar Mais uma série de cogumelos para apanhar Ah, ok, então o Flying Fly Amanita É um cogumel Acho que se continuarmos para aqui Vamos então chegar à Cidade Velha de Parével I like blue vial Não tem nada Oi? Isso sem querer É isto A bloody toilet hole The sittings are covered in blood, feces and semen Champine? No way The smell is beyond anything you have experienced before The smell brings up immediate gag reflex Yeah, imagino que sim There is absolutely nothing inside Except the previously mentioned blood, feces and semen Semen? Semen? Who cares? Agora por menos pensé que ela tivesse se tirado para dentro da banhar Jesus A bloody ritual crucifix We used to have these in the olden times But you have never seen one in person The smell inside of the sacrificed corpses Is repulsive Is repulsive You feel like throwing up Olá, que é isto? Vem, vem lá Quem é isto? Vamos lá, espentar O que é que eu estou com um ponto de exclamação? Is as weak Is as weak E ficámos ali com duas coisas Que eu não faço ideia para o que é que são I have up Acho que ela pode fazer tackle As pernas Para o que é que nós temos? Aqui uma coisa que eu tenho que ver Books, Combat Manual Se isto me indica o que é que são Aquelas coisas Este lá está a falar do Rev Up Devastating Attacks Shooting Running Isto não me diz Deixem-me cá ver se aqui Vindo Não, há de ser no Ok, isto é o que? Isto é para curar a mente Isto cura parece ser Poison Green Herb Ah, ok Isto cura aquele State que nós temos E aquilo acho que é Bleeding Eu não tenho nada para curar o Bleeding Not nice Não quer dizer que eu vou Vou morrer Cloth Fragment Será isto? Ok, tirou o Bleeding Boa Dried Meat Vamos primeiro cortar o braço que tem Da Foice Uma coisa que eu quero experimentar Se eu atacar o Torso Não temos suficiente para Para matar apenas com um único ataque no Torso Ah, nosofobia Temos uma fobia qualquer Vamos lá ver Ok, tinha uma Sickle Agora não sei se a Sickle É melhor ou não Olha lá que tem o Cloth Fragment Ah, equipamento Ah, equipamento Ok, é bastante Isto não é bastante pior Mas é menos de 10 Em termos de ataque Ah, tem porquinhos Porquinhos parece que sobreviveram O que é que serve já agora? Ah, isto parece que dá um Debuff Parece ser Blind Pela Pela imagem Esta casa é grande Está lá outra vez aquela Aquela senhora Bye Não acenso Jesus Ah, ela Estava à espera que ela começasse a gritar Aqui é para subir E ali à direita foi de onde viemos Portanto conseguimos despestar Antes de vermos o que é que há na cave Vamos ver aqui em cima O que é que existe Existe aqui um Chest Ah, temos que escolher Cara ou Croa Aqui se vai haver muitos baús Que vamos ter que escolher Mais vale decidirmos logo de início O que é que vamos escolher E mantermos sempre com essa escolha E vamos para Heads Ok, dois Blue Light Vials Que eu não faço ideia para que é que servem Light Blue Vials Ok, Cura 80 Boa Excelente Agora a nossa Hunger está bem E a nossa Mind também está bem Agora vamos só ter que ter aqui atenção Que está a outra senhora A patrulhar aqui a zona Ok, conseguimos descer tranquilamente Ok, esta luz vem de onde? Ninguém sabe O que é que é o que? Isto aqui é um ritual Um círculo espiritual Podemos fazer Vou desenhar aqui algum selo Mas eu não vou fazer Alchemillia Volume 2 Ah, ok, boa Isto são Para fazermos crafting Exatamente Já podemos craftar aqui Algumas coisas Isto é o que? Ah, ok Isto vai dar à outra parte Onde estávamos A tentar entrar Antes de entrarmos pela porta principal Cervejinha Levanta E demos a volta Portanto, nem me interessa A volta lá para cima Porque está lá a senhora Me fez lembrar uma coisa Ainda não tenho O thumbnail Para este episódio Vem um Purifying Talisman Três matches Está aqui um portão Mas isto parece Ok Tem Tem dois Cadeados Portanto Vamos necessitar De duas Chaves Para conseguir abrir O portão Vamos lá O que é aquilo? O gajo do só? Knock on the coffin No reaction You cannot hear anything From the inside Ok, está fechado até amanhã Como isto é o primeiro dia Eu calculo que possamos Depois No segundo dia Aceder ali àquela Aquela loja Vamos cortar primeiro O braço Onde o gajo tem aquilo E agora se calhar Vamos fazer rev up E tentar Atacar o torso Não chega Ah, mas ele É lá Este gajo é mais rijo Aqui uma armadilha Vou atacar a armadilha então Vamos rev up A três pontos E Fazemos o bicho Encontrámos Um braço E uma perna Agora Oi, este gajo viu-me Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Simples A armadilha Com ornamento Decorations Can be used To throw at the enemies For a small fire attack Ah, ok Se calhar eu vou Tirar aqui ao torso Um 28 de vida Se calhar eu vou agarrar E vou Mas é curar-me Porque se não Ok, então se calhar eu agora Vou tentar fazer É rev up E vou tentar cortar este braço Só gajo Acho que vamos com o bode Limba A que sorte Que sorte Que sorte Um de HP E eu esqueci-me de Tirar a print Para 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 pôr Na thumbnail Ah What? Como assim? Ah, este só cura 30 Eu queria era usar este Sim, acho que Já deu Search To find nothing Type bomb Yellow vial Yellow vial Uma erva azul Eu acho que aqui vimos já tudo Só falta ver aqui neste Caixote vermelho Não Não dá Não dá nada Olhá, vamos Para aqui Para a direita Para Heavill Holtown Sabe é que isto aqui era um Um portão Aqui é um inventário Ver Um mapa Ver onde é que nós nos encontramos Ok Estamos a algures E na cidade Velho Ok Isto parece que está Aberto Vamos tentar descer Isto não foi onde estivemos A bocado Acho Eu Vai outra vez este gajo Ok, vamos fazer o seguinte Ok, vamos fazer o seguinte Vou só Fazer Aqui a printzinha E já cá volto Até já Ok, já cá estou de volta Com a print feita Vamos seguir a mesma estratégia Tincar o braço Aí o pipe smash Ok, vou fazer guarda O que? Então eu é que Jesus Christ Estou standing na por cima Acho que vou quinar Ai 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 É isto Fear and Hunger É isto Vai maldinha Eu vou terminar aqui o O episódio Oi Pera lá Ai 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 Não Vamos ser dados de comer aos porcos Ok Uma ótima maneira De terminar o episódio Estão a ver Eu sou tão bom nisto Que até no easy mode Consigo morrer Já sabem Qualquer comentário Podem deixá-lo aí Na área abaixo Sugestões aqui De como jogar o jogo Estejam completamente à vontade No próximo episódio Vemo-nos a partir daqui Naquela casa Onde Onde eu fui morto Vou tentar fazer tudo novamente Claro que Os itens que eu irei ter Serão diferentes Porque isto existe aqui Uma componente RNG Mas Vou ficar à vossa espera Já sabem Deixem aquele like Para ajudar aqui o canal Subscrevam-me mesmo Caso curtam Jogos de terror Que é essencialmente Aquilo que eu trago E Ativem o Sininho Para receber as notificações De quando eu coloco Conteúdo online Costuma ser Diariamente Maltinha Mais uma vez Muito muito obrigado Por assistirem Até uma próxima Tchau Tchau Tchau